Se falta alguma coisa pra você, quer que eu faça chover pra poder contar os pincos da chuva E ver que cada gota eu te amo pra você, depois de tudo sai na janela pra ver Quer que eu faça chover pra poder contar os pincos da chuva E ver que cada gota eu te amo pra você, depois de tudo sai na janela pra ver Eu tô em cada luz que só fala acender Tenta tomar, e se for pouco resultado, junta todos os estados e dá conta ao mar Será que agora dá translação? E aí, você tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom me diz Se falta alguma coisa pra você